Que isso, eu nem tô acreditando, mano. Uno! Que tesão, finalmente, cara! É, eu sabia até contar cartas já nessa porra, agora eu não lembro mais. Manda aquela, hein, o Stereo. Aquela, hein? Manda não, Stereo. Stereo não tem, Stereo não tem. Caralho, Lipão, já não tem azul já. Não tem azul. Eita! Pega isso aí, Paty. Eita! Como é que chama? Como é que chama? Não! Pudeu, não. A gente tá fudido! Ó, eu só tenho uma coisa pra falar, mané. The life is naked. The life is naked. O Stereo quis acabar com o partido, viu, só. Já voltou! Caralho! Já voltou com aquela! Ah, vamo lá, hein, eu vou jogar aqui. Acho que o Stereo não tem. Boa, boa, não tem amarela, não tem amarela, hein. Tem vermelho, tem vermelho, tem vermelho, esse fudido. Hum, tem vermelho. Caralho, ele tá com uma carta só, mano. Ah, tá, tá. Tu tem? Tu tem pra levantar? Tem pra levantar? Ah, mano, vai tomar no cu, não tenho, velho. Olha isso. Levanta, Patife. O que você precisa? Ah, Lipão, não tem? Mano, é todo mundo contra mim, mano. É todo mundo contra mim, mano. É todo mundo contra quem tá com uma carta, filho. É a regra do Uno. Sempre foi assim. Tu tem alguma coisa aí, ou, Lipão? Hum... Vai lá, ó, Patife. Caralho, Lipão, tu tá muito louco, tu jogou pro Stereo. Mas é vermelho que ele tem, não é? Era vermelho, Lipão. Agora não é mais! Agora não é mais! Agora não é mais! Caralho, Cedex, mano. O Lipão meteu, meteu pro Cedex, filho. Agora não é mais! Só fica emocionante, então, pô. Fica emocionante. Agora não é mais! E agora o que ele tem, Lipão? Na tua mão aí, mano. Ah, não, ele não vai jogar, não. Boa, Lipão! Boa, Lipão! Boa, Lipão! Talking about... Meu amigo! Será que ele tem outro vermelho? Será que ele tem? Tem. Vamos ver, vamos ver. Ele não pode ter comprado vermelho de novo. Ai, caralho! Ai, eu acho que eu vou precisar, mano, voltar com você, mano. Volta, volta! Você deve voltar, volta. Pelo amor de Deus, não deixe de chegar nem. Tu tem, Patif. Não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Nada. Se não, eu dei uma de Cedex ali, mano. Ah, agora o Cedex você e eu, mano. Eu só tenho isso. Ah! Boa, eu não tenho azul, não tenho azul. Caralho! Tava aqui que não passava uma agulha, filho! Qual que ele não tem? Azul, ele não tem. Eu tenho três... Desculpa, Patif. Ai, caralho! Tu me sacaneou? Eu não tenho outra coisa, mano. Ah, moleque. Filha da puta. Ai, menino, cara. Tô querendo ajudar, mano. É, mas ajudou, ajudou. Mandou bem, pô. Tô feliz, né? Azul ele não tem, né? Ih, agora vai comprar. Agora olha aqui, ó. Agora vai lá, ó. Vem o Pokémon Sun, Moon, Júpiter. Oxe, estéreo. Eu pensei que você fosse meu amigo. É. Nossa. Nossa. Pode vir, pode vir. Vem, 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 vem. Pode vir. Caralho, olha como ele tá indo. Ô, Igor. Ô, Igor. Ô, Igor. Bota a hora que o Lipo resolveu, cara. Vem me filar, Igor. Eu não entendi o que ele falou. Ô, Igor. Coloca essa cena aqui, ó. Nossa, isso aí foi muito de cuzão, Lipão. Caralho, isso foi muito mancado, tio. Começou frio, Patif. Ah, aí cês são muito cuzão, tio. Ah, quando ele fala assim é o que ele tem. É o que ele tem. Ah, entendi. Skynier. Seja bem-vindo, querido lugar, pelo sub. É nóis. Devolvi quatro pro Driz ali, tio. Patif, tá só me fudendo, né, mano? Deixa ele jogar azul, deixa ele queimar aí o que ele tiver de azul. Vamos ver. Não tem. Olha o Lipão, olha como o Lipão faz. Nossa, mano. Ele é cobra, viu, Lipão? O Lipão tem onze cartas na mão e precisa comprar ainda. Um fudido, né, mano? Será que onde eu vou vencer na vida? Mano, tem a cor, vai te ajudar? Tu só me fudeu até agora? Não, porra, é fudeu. Levanta, quem tiver pra levantar, quem tiver pra levantar é nóis. Tem, Lipão? Acho que tem, mano. Ah, como não? Mano, cê tem que segurar o Patifão. Tu tá com exódia na mão. Nossa, mano, eu vou ficar com duas cartas, mano. Tu tá com a porra do exódia na mão. Boa, 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 boa. Caralho, aí foi mancado, hein, Lipão? Foi tão bom que eu vou deixar você jogar de novo aí. Pô, Andrésinho, cê tá falando demais, mano. Ô, louco, que desgraçado. Da mesma que eu não confio no Lipão, mano. Ele não tem azul. Quem falou? Aí, Lipão, na moral, joga você aí, tio. Não deixa esses caras jogarem não, tudo trouxa. Vai, mantém azul, Lipão, mantém azul. A gente tá com dois gols. Não tem azul mesmo, que não tem outra saída. Caralho, cês tão de brincadeira, mano. Vai, compra o Yu-Gi-Oh aí de novo. Como é que chama? Como é que chama? Puta que pariu, lá vem. Olha, mano, não é possível isso, tio. Eu tô com 13 cartas na mão, velho. Tá tomando um cu, mano. Vai acabar nunca essa partida, mano. Vai lá, ele não tem azul. Vai lá, ele não tem azul, ele não tem azul. Tem azul. Ô, louco, cara, gostei desse presente que eu vou devolver. Não, ele não tem azul, mula. Para de entregar, pô. Que que tu tem de azul aí, Patife? Pronto, amanhã ou corta? Meu Deus, de novo uno, mano. Ah, o Patife mudou para amarelo, Patife. Ele tá entregando pro estéreo, velho. Eu meti o Sedex, mano. Mantenha amarelo que dá, relaxa. Boa. Dá pra respirar, dá pra respirar. Vambora. Mantenha amarelo, mantém amarelo que é aquele que a gente consegue respirar um pouco ainda. Não, mantém amarelo, mantém amarelo. Mantém amarelo aí. Ah, sério que vocês vão fazer isso comigo? E aí, aí, vou me respirar, vou me respirar. Não, eu não tenho, pô. Desgastaram em mim, seus puto. Caralho, eu vou matar vocês, velho. Ele não tem azul, você fala, né? Azul, 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 azul. Ele tem carta preta e tal. Ah, filhada, vai comprar. Vem Yu-Gi-Oh! Não é impossível, velho. Mantenha azul, mantenha azul, mantenha azul. Para de manter azul pro Drizzly, pô. Ele vai ganhar o jogo. Não tem não, mano. Não tem não, mano. Não sai, não sai, não. Rebolando o bumbum. Ele vai... Ah, isso aqui. Será que ele tem outra vermelha? Eu acho que sim. Ah, então ganha logo, velho. Ele tá muito feliz, mano. Quem era? Quem era? Quem foi zoado no começo? Quem foi zoado no começo? Ah, era vermelho! Ih, coloca aí. Igual todo mundo me zoando. Superação. Foi Sedex, porra. Desculpa aí, clã. Não tava esperando ele mandar esse Sedex aí. Tem até a Taof ainda. Mais seis, mano. Aí, 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 foi burrão, Sterling. Não, né, mano? Tem que conferir, né, mano? Eu não tô fudido. Vamos concentrar aí, porra, ali, ó. O Patif tá quase ganhando. Não, aí você fica... O Drizz é um fudido, velho. Ele fica apontando o dedo pra todo mundo e grátio. Tem amarelo. Vai ficar na onda dele, mano. Ah, para, Drizz! Puta. Mais quatro ali pra ele. Ah, que imbecil, né, mano, que eu sou. Qual que ele não tinha, mano? Verde. Boa, verde ele não tem. Verde o Drizz não tem. Verde o Drizz não tem. Eu ia comprar só pro Lipão, achar que ele foi inteligente de ter... Vai, Lipão. Dê essa porra aí, você merece. Vai, garoto. Alfa Tiff. Vai, garoto. Ele não tem verde. Então só tem azul e verde, mano. Ele não tem verde. Ele não tem verde, não. Ele mudou a carta que ele não tem. Tem verde, não. Tem verde, não. Eu joguei... Ah, mas eu joguei pra... Mas ele pensou... Ele tem uma pretinha ali. Que ele ia jogar, ele guardou. Vocês viram? Vamos trocar, né, querido? Chega de verde. O verde é uma... O Estéreo continua não gostando do azul. Eu não tenho azul. Você não gosta do azul, Estéreo? Não cai, não cai. Mas eu gosto do azul. Caralho, Lipão. Isso aí foi cozido. Levantou é nóis, Patife. Levantou é nóis. Ai, não. O Patife também não gosta do azul. Não, eu não gosto. Essa partida não gosta. Na outra eu gostava. Eu gosto do vermelho. Vermelho é tão bonito. Vermelho é tão bonito, hein, mano. Vermelho é tão bonito, ó. Azul e vermelho são o melhor inimigo do Estéreo. Azul e vermelho é o inimigo do Estéreo, mano. Meu amigo. Tu tem, Patife? Nada. Normalmente ainda não. Segura, segura. Vamos ver se ele tem outra amarela. Hum... Deixa eu ver. Queima essa pretinha aí, vai, Lipão. Ai, ai, ai. Ah, desgraçado. Tem, eu posso. Você tem, Estéreo? Você tem, Estéreo? O Dries levanta e eu passo pra você. Eu não tenho, eu não tenho. Então inverte. Você tá mal fudido mesmo. Inverte aí, mano. Então inverte, inverte. Não tem como inverter. Vermelho, Lipão, tem? Vermelho, Lipão, tem? Tem, tem. O Patife mete um inverte e... Não, inverte o Estéreo. Pô, Estéreo, você não tem vermelho, caralho? Você não tem nada. O que aconteceu agora? Eu tenho. Ah, eu coloquei. Ah, mano. Não, pelo amor de Deus, velho. Não é possível, não tem como cortar nele. Me responde, Lipão. Tu tem outra vermelha? Tenho. Então vamos ver se você já mentiu duas vezes. Ai, o Selex não fui eu. Eu não minto, mano. Ah, na moral. Ganhei. Que desgraçado, eu não consegui guardar. Ó, vamos fazer em sessões de quatro. A gente joga quatro normais, quatro com sete zero, quatro em dupla, quatro com coelhinho. Tudo de quatro, né? Tudo de quatro, pô. E aí, já tem pra levantar, já, Lipão? Não tenho. Ah, não começa. Tenho, tenho, tenho. Já tem? Então já vamos começar pirocando todo mundo, né? Vamos começar assim, ó. Aquela, hein, Patife? Ah, vocês não vão mandar esse boquetão pro estéreo. O Carme é uma puta, mano. O Carme é uma puta. Vem. 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 Nossa. Pode vir, mano. Bom, vamos ver quem vai ganhar essa, hein? Eu acho que eu vou ganhar. Para, Lipão. Você também. Seja humilde. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Tem aí, Lipão, pra levantar? Não tenho, mano. Aí rodou. Aí rodou. Eu não posso fazer nada, Lipão. É o que tem aí pra hoje. Não, beleza, mano. Vou recusar. Ah, eu tomei mais quatro aí, Lipão. O Patife não tem azul. Então, se manter azul aí, o... Ih, segurou na mão. Segurou na mão. Segurou na mão. Segurou. Qual que foi o meme? Não entendi o meme. O Patife tirou uma carta e segurou ela. Pode ser uma carta preta ou não. Então vai, Patife. Patife não tem azul. Patife fez. O cara entrega, mano. Ué, mano. Ué, ué. Ué, ué. Ué, vamos jogar com inteligência aí, mano. Usar a cabeça em um pouco. Vem. Vem. Ele tá com a carta preta na mão. Ele paga a carta preta. Você faz alguma coisa, ou levanta pra ele. Não tem o que fazer. É, ele quis ser inteligente. Na verdade ele foi inteligente. Então, não. Meu amigo aí, Mistério comprou o que sabe no joguinho. Tô esperando mais dois, mais dois Tá faltando o quê? Olha só Eu vou comprar a carta Ah, olha aí, olha como vem, olha como vem Olha como vem, amigo Tô mal, hein? Tô mal no joguinho Vai ficar pior Meu amigo, o Patife quer ganhar? Não, eu vou deixar você jogar Não tô com o negócio do Patife, não Ah, que jogo de comadre do caralho Eu não vou deixar você jogar mais, não Ah, que joguinho de comadre Aí, até te ajudar, tô bota no meu corpo Aí acabou Gasta essa pretinha aí, vai Aí, essa Beatriz Verde Tava guardando isso aí Verde Ah, porra, e esse aí? Que que é isso? O que tá acontecendo? Não, em sério, em sério É o entrega-boy, mano Tem que fazer amizade com ele Aí, essa vermelhinha eu não gosto não Vermelhinha Alguém não tem vermelho Alguém não tem vermelho Vermelho eu não gosto não, tio Ah, eu também não gosto de vermelho, mano Que Ah, Lipão Faz isso Ah, eu gosto de vermelho, mano Verde, 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 Lipão Eu gosto de verde, mano Boa Eu vou comprar, eu vou comprar Eu vou comprar o baralho Ah, Lipão Não, não trola, Lipão Moleque Olha o Karma Porque o Karma é o maluco Aí, ó Como ele não tem verde Caralho, estéreo Tu fez o Lipão jogar verde Aí, fodeu Estéreo entregou o poder Estéreo, estéreo, cedexo, caralho Não, mano, eu vou fazer ele Comprar mais cartas, mano Quer foder com o batalhão Eu sou desses, meu parceiro Mas se você tem carta Ele vai É Mura Agora Se ele tiver verde Se ele tiver verde, acabou Só sei que eu fui mais O que que eu disse? O Karma é o quê? Ah, não, é zoeira O Karma é o quê? O Karma é É mentira, não pode ser real É mentira Ah, não tem verde Não tem verde A boiça do Lipão me fodeu agora A gente erra um pouco A gente acerta um pouco Ah, para, Lipão De me prejudicar no jogo É sim, mano A gente perde Caralho Para que só pode ser amarelo, mano Será que temos o Lipão Goche? Será? O Fantasma e a Camarada? Tá adivinhando muito bom Lipão, o Fantasma e a Camarada? Tá me zoando, mano Tá faltando Um doa, duas Pode ir feio Nossa, ele não tinha amarelo, mano Eu não tenho um aqui dentro Não tenho um aqui dentro Aí, quando chega, Lipão Agora tem que foder Igual tu me fodeu Porém, tu tá assistindo a live dele aí, velho Qual a carta que é dele? Não, eu tô vendo a live dele, mano Tô meio zoado Aproveita esse multistrinho aí Já fala pra nós Eu sou jovinho Ela tem que jogar verde, mano Ô, na moral Eu queria mandar um beijo pra minha mãe Um beijo para o meu pai Um beijo para todo mundo Que tá assistindo aqui a live Então pega esse pe... Não, ele entregou Ah, ele entregou Ah, tá Lipão Lipão Sedex Mano, o cara é o Sedex aí, né, mano Vamos ser inteligente, hein Caralho, e aí Fala de mim, mano Caralho, começou de mil daço Se fosse eu Não, eu vou deixar você jogar de novo, Andres Ah, na moral, Lipão Tu vai ficar me prejudicando mesmo? É claro Vamos dar uma levantadinha pra gente Eita, caralho Ah, agora ninguém tem, né O Lipão queimou todas as cadeiras dele pra me fuder, velho Que de graça isso Nossa Que isso Que isso Quem que comprou pra caralho? Era qual cor? Era... Puta, eu não lembro, Andres Acho que era verde Verde, era verde Então até você lembrar aí Então já que é verde, vamos pro verde aí, vai Ah, mas ele não comprou Errei Não posso falar essas coisas, então Perdão É, mano, você não pode falar essas coisas Eu... Tá Ó, mas tu viu que o Patifo tá com um cigarro na boca, né Ele tem que colocar um... Eu vi, eu vi Não é um cigarro não, não é um cigarro não Aquilo ali é um... É uma piroca Cigarro de chocolate Não é um cigarro não É uma piroca Agora pode Agora pode Agora melhorou Crianças, a regra... Não foi favorite pra ele, ele não joga Crianças, a regra é simples Se não usem drogas, chupem piroca Que loucura Obrigado, Stary, te amo Cedex Você tem cinco aí? Cinco amarelo? Não, eu vou comprar só pra fuder o Patifo Para! Amarelo De vermelho vive o Patifo Eu, eu Será duas vitórias seguidas sem pertença de já Vazilo Entregou É tudo o que eu queria Cartinha, ele pôr, colocou Ah, Stary Vai embora, vai Vai embora, vai Ah, vai embora, vai Não, meu Patifo Voltou, voltou, voltou Vai, Lippo, vai, Lippo Aquele Cedex, ele pôr Aquele, aquele foi Tiffo Ah, também não pôr E aí, não tem azul? Não tem, não tem, não tem O azul, mano, não quis jogar, mano E o azul ele tem, mano Tem que mudar pra vermelho Comprei carta, querido Comprei carta, querido Consegue mudar pra vermelho aí, ou Lippo? Não, não consigo, não Caralho, Lippo, total é uma merda Tá, 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 tum, tum Hum, a grana tem azul, viu? Ele deve ter azul, sim Olha, ele deve ter pra vermelho Tem demência? Aí, o Stary tem vermelho, hein Deixa vermelho, deixa vermelho, Lippo Com mais dois ainda Aí foi cuzão, aí foi cuzão Agora tem que cuidar com o Stary Porque o Stary tem, o Stary também não tem vermelho Meu chat já tava todo GG aqui, velho Patife, você não pode ficar com qualquer carta, mano Tô falando Para, Lippo Que desgraçado, mano Ele me fez comprar as quatro cartas, cuzão Mano, eu não jogo faz sete rodadas já Mano, é possível, velho Eu vou trocar, joga aí, Patife Eu sei que eu fui sedex antes, mano Não posso ser sedex de novo Deixa eu jogar, por favor, Lippo Não põe aqui de novo, não, mano Quer jogar? Eu quero jogar, deixa eu jogar só uma vez, só, mano Fala pra ele jogar na próxima, Lippo Na próxima, você joga Você sabe quem que é o Karma, né Você sabe quem que é o Karma Caralho, eu vou ficar armando o Lippo, mano Eu tô cheio de carta aqui, mano Vai pegar mais aí, otário Que vermelho Ah, Lippo Ah, filha da Flut Não é como é que acontece Não, eu devia ter desafiado Você acha que eu gostaria um mais quatro Tem no carta, filho? Tem um aqui, ó Ih, vermelho ele não tem, não Tá, 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 tu, tu O que ele não tem, gente? O que eu não tenho? O que eu não tenho? Eu acho que é verde O que eu não tenho? Responde, clã O que eu não tenho, clã? Eu acho que ele não tem outro vermelho, não Eu acho que ele não tem outro vermelho, não E verde? Não, verde é arriscado Compre de novo Ah, sério, estéreo? Sério que você entregou mais uma, brother? Ah, não, ele guardou uma Porque tinha que ir no final, mano E a primeira que eu entregue pra você, filhão